Fala galera boa do nosso canal, vamos para mais um dia, deixa nós passar Vamos voltar aqui na rua, cidade de Cássia, pelo feriado, no feriado Depois de nublado o sol aumenta e está nessa temperatura aqui A gente saiu de casa e estava no voeiro, agora o sol esquentou, parece que está adivinhando O sol parece que está adivinhando, para atrapalhar nós, não atrapalha não Faz parte Já peço uma ajuda de vocês aí, que seja pelo menos 50 segundos de nossos anúncios Já está ajudando o nosso trabalho Aqui é o mês inteiro, filhão, deixa nós passar Oito de junho, feriadão Algumas coisas eu acho que estão fechadas Bacana Olha o que é lá, a praça perigosa Peço que você compartilhe aí para um amigo de vocês, manda, seus amigos também compartilhar A família está podendo aumentar e a gente crescer, crescer aos poucos, né Aos poucos a gente vai crescendo Ganhando espaço Vamos dar uma breve volta que o sol está esquentando, mulher Aos poucos a gente vai crescer aos poucos, né Praça Perito Oliveira, toda enfeitada para o São João, para a sextividade Palco principal, acho que será aqui Tem que lembrar, tem que lembrar que hoje tem forró aqui na Casa de Farinha na quinta-feira Devido a festa de domingo ter cancelado Essa semana eles vão voltar logo cedo, aí a festividade Normal na sexta, sábado e domingo Essa semana volta na quinta-feira Olha o Tião, amigo Olha o Tião, está no trabalho Bom trabalho, meu filho Que hora é, hein E é Uma hora e já é três horas O sol está aparecendo de duas horas E é porque já nublou, viz Marchada, a gente dá uma volta para vocês verem também O movimento lá para eles, cinco horas É que o monte de gaseiro não é direto Ai, quem acha bom é o, os frentistas Os jantos de postos Mariana, eu estou gripado, galera Mariana, eu estou gripado, não é Tossindo direto, né Aquela tosse A gente melhora, mas Fica tossindo O ruim da gripe é a tosse Mariana Mariana Boa O trabalho não para Se parar em perra, meu filho Mas até que tem um movimento É um feriado Mais voltado Ali Casa lotérica fechada Creio que prefeitura também Secretaria de saúde Educação O mercado é aberto Normal A banca de fogos A banca de fogos É o mês e... E o dia em dia Estão colocando essas plaquinhas aqui nos postos Para dar prioridade Os ônibus escolares Olha realmente Prefeitura fechada São algumas coisas básicas E o mês e o mês E o mês E o mês Eita, vamos por cá, saída para Solândia Olha os carros que estão vendo, os carros que estão vendo aí Valeu galera, abraço a todos, foi isso, esperando o nosso vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o like para nós Se inscreve no canal, se você é novo, canal do Nordeste acompanhando as coisas que passam na cidade de Cacima de Letras Começa a gente, vá, escolhe e fique à vontade Não esquece de assistir os anúncios que apareceram nos nossos vídeos aí, para dar ajuda no nosso trabalho Só agradeço, valeu, valeu E aí 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 Tchau, tchau.